Um prédio de três andares no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda, desabou na noite desta quinta-feira, 27 de abril. Segundo informações das autoridades, o prédio foi atingido por um incêndio de grande proporção e acabou desabando. O corpo de bombeiros foi acionado às 10 horas e 8 minutos para uma ocorrência de desabamento. De acordo com a corporação, foram deslocadas três viaturas de resgate, três de salvamento e uma de incêndio. A ocorrência ainda está em andamento até o momento da publicação deste vídeo. A Polícia Militar de Pernambuco também foi chamada para a ocorrência e isolou o local para afastar a população e permitir que os bombeiros trabalhem em segurança, já que corre o risco de a outra parte do prédio desabar. A Neoenergia também foi acionada para cortar a energia da área para evitar outros acidentes na hora do resgate de possíveis vítimas. Segundo informações da Prefeitura de Olinda. A Defesa Civil do município já está no local realizando os primeiros trabalhos, mas informações mais detalhadas somente na sexta-feira, 28 de abril, após finalizar o resgate. Para informações em tempo real sobre este caso é só acessar os sites do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Comunicação 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 Comunicação